Bom frio pra você que também está com frio, aqui quem fala é o frio. Boa madrugada pra você que também tem insônia, aqui quem fala é o Kel. E aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos assistir o vídeo, eu me apaixonei por um homem das cavernas. Do canal Kakashi Hapake. Ó, consegui. Aviso rápido galera, a gente já definiu o horário dos vídeos no canal vai ser todo 11 horas da manhã, todo 5 horas da tarde. Se algum dia não sair vídeo, aí você tem que seguir a gente nas redes sociais pra saber o porquê que não saiu vídeo, beleza? Adicionado no Facebook, ainda tem espaço pra adicionar amigos, vamo lá, play. Opa e aí gente, eu tava sem nada pra fazer, aí eu decidi pegar uma máquina do tempo e voltar 10 mil anos antes de Cristo, só de zoa. Ele é baseado no Chorosh, ele se baseou no Chorosh. É, eu não conheço. Angel, Angel. Mas ele foi muito legal em deixar a gente fazer isso. Ligou! Puta vida! Esses desenhos rupestres estão mais bonitos que os meus, quando eu tento desenhar. Bem mais bonito que o meu, né? Oh, e essa mão suja aí, em amigão. Não é porque você é um homem das cavernas que pode deixar de lavar a mão, né? A higiene vem em primeiro lugar. Vamos lá, cante comigo. Lava uma, mão, lava outra. Você dá minha época, uma lá. Lava uma, mão. Você dá minha época. Lava outra. Véi. Stop! Stop! Eita, o jogo mal começou e já tem um cara pegando na minha mão. Amor à primeira vista? Tá fã, porque você quer demorar mais. Vamos no stealth, hein, galera? No stealth. Olha, eu confesso, esse é o primeiro homem das cavernas que eu vejo que fez um curso de Libras. Opa, acho que Takara é o meu nome. Vamos caçar mamutes gigantes. O que poderia dar errado, não é mesmo? Nada. O turca, o turca, o turca, o turca. Nossa senhora, nossa época. A qualidade é mesmo. Puta que pariu, um tigre. Acalme-se, bichano. Acalme-se, ninguém precisa morrer. Eita, o que tu vai fazer, mano? Ai, meu nariz, porra. Caralho, bati o nariz de novo. Eu tô bem, eu tô bem. Meu nariz nem tanto, mas eu tô bem. Que pulseira da hora. Perdeu o playboy. Eita, mas tu já tá segurando minha mão de novo. O que que tu quer agora? Eu sempre lembrarei de você, amigo. Qual será que era o nome dele? Beleza, agora eu preciso coletar materiais pra fazer um arco. Depois de coletar tudo, você pega o pau, pisa nele e bota a cordinha. Aí você enrola a cordinha pro pau não soltar. E pronto, você tem um arco pra sair dando flechada em todo mundo. Esse é o fim de mais um tutorial do Manual do Mundo. Pensa rápido. Tá anoitecendo? Vou passar a noite aqui nesse lugar mesmo. Pô, mano, eu nem sei como faz fogueira. Ah, vou ficar batendo essas pedra aqui pra ver no que vai dar. Agora eu taco uns pedaços de galho aqui. Bate a pedra e olha no que deu. Mais galho. Precisa de mais galho. Isso, mais galho. Agora eu finalizo fazendo uma magia de fogo com as minhas mãos. Eita, o que é aquilo? Hum, isso me parece uma flecha com sangue. Temos um mistério para o Kakashi Home solucionar. Explorar a floresta à noite me parece uma ótima ideia. Será que dá pra botar fogo no mato com essa tocha? Dá. Olha, eu acho que sim. Que bom que vai demorar 10 mil anos até inventarem o Greenpeace. Vou continuar sem minhas pistas. Veja, é um lobo morto. Só isso mesmo, não tem nenhuma pista por aqui. Eita, que barulho demoníaco foi esse? Ah, é só um lovinho. Rê, rê. Agora são dois. Três lovinhos. Agora são três lobinhos pegando fogo. Por que que eu ri disso, mano? Eu sou doente. Meu instinto me diz que eu encontrarei todas as respostas nessa caverna. Nenhuma resposta nessa fogueira apagada. Nenhuma resposta nessas águas. Parkour. Ei, rato, conte-me tudo o que sabe ou irei atrás da sua família. Não vai me contar, é? Eu avisei o que iria acontecer. Churrasquinho de rato. Parece que finalmente encontrei respostas. Que legal. Ah, não? É só um cara morto mesmo. E uma mulher. Eita, ela tá louca. Cuidado, mulher. Tem um tigre vindo na sua direção. Não grite comigo. Eu estou lhe avisando que tem um tigre vindo na sua direção. Aí, ó, eu avisei. Mas, mulher, não vamos confiar no Kakashi. Vamos ficar gritando com ele. Otária. Sai daqui, senão eu faço churrasquinho de tigre também. Eita, calma aí, mano. Eu não vou fazer churrasquinho de ninguém, não. Eu só tava brincando. Ele ficou muito pistola. Foda esses caras que não sabem brincar. Na tela tá escrito Terra de Ouros. Mas eu não tô vendo nenhum ouro. Ouro nessa época não tinha valor, então tipo... As feridas tão doendo, né? Nada disso teria acontecido se você tivesse confiado em mim. Otária. Beleza? Vou buscar umas ervas pra curar as feridas dela. Achei. Tem dois inimigos ali. Eu vou é chegar metendo o louco. Porque aqui na pré-história é assim. Tu mete o louco e mete pedrada na cabeça dos caras. Que isso? É sério? Ei, 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 ei. Para de bater no cara. Ele não te fez nada. Você ia gostar se alguém ficasse te batendo sem parar? Hein? Violência não resolve nada, entendeu? Nada. Que isso? Violência só gera mais violência. Espero que tenha aprendido. Pronto, amigo. Agora você está seguro. Não precisa nem me agradecer. Por que esses caras estão me atacando? Eu nem fiz nada. Ah, vai encher o saco de outro, vai. Vai dar flechada na tua mãe. Seu projeto de Oliver Coo em pré-histórico. Claudio e Roberto são um casal feliz. Eles são amigo de Roberval. Roberval é um cara triste sozinho. Ninguém ama ele. Pobre Roberval. Toma aqui as ervas que você pediu. Mal comeu as ervas e já ficou brisada. Essa é da boa. Agora que eu já fiz o que tinha que fazer, vou caçar uns animais. O bom de viver na pré-história é que você nem precisa cozinhar a carne pra depois comer. Caralho, ele matou o nosso primo Jorge. Cala a boca e corre o Lucas. O xixi. Caralho, ela fala pra falar. Esse mamute parece ser um cara legal. Vou falar com ele. É aí, mano. Beleza? Me responde, cara. Eita, que ignorada fodida. Nossa, mas que mamute arrogante. Vou tacar essa flecha com fogo nele só pra ver se ele para de ser arrogante. Deu ruim, né? Acho que ele ficou putão. Eita, ele tá vindo na minha direção. Opa, opa, epa, opa, epa. Calma aí, amigão. Não precisa de tudo isso. Foi só uma flecha com fogo. Morreu. Morreu. Se você gostou do vídeo, deixa o famoso like aí embaixo, que já vai me ajudar muito. Na tela tá aparecendo o vídeo anterior, se não tiver visto ainda, só clicar. Se não for inscrito no canal, se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Já tô inscrito já, curti pra caramba o vídeo, mas eu confesso uma coisa. Eu estava esperando referências de Naruto. Eu também, mas eu curti muito dele. Não, ficou massa, pô. Esse jogo é muito massa, não conhecia, não. O jogo que você não conhecia? Eu não conhecia. Eu fiz uns 10 e-act do Far Cry Primal. Ah, é esse. Tô falando que ela não é gamer, velho. Não, não sou, não sou. Aí depois o nego fica, hein, joga com a Laura. A Laura não sabe bosta de jogo, velho. Vou aprender a aprender. Laura, você já sabe como é que vai ser o God of War 4? Não sabe por quê? Não assisti. Porque não acompanhou o festival, lá nos Estados Unidos, o maior festival gamer. Anunciou o trailer aí do God of War 4. Vai vir um filhão dele aí, todo babudão, Kratos e tal. Tá da hora pra caralho. Eu fiquei louco, porque eu nem joguei o 3, hein. Nem porque eu acompanho, eu não jogo, velho. Tomar no cu. Ah, eu vou aprender. Eu já falei pra galera, eu sou nuvem nisso. Mas eu gosto, eu gosto muito de assistir. Eu não sei jogar, porque eu sou meio impaciente. Mas eu tenho que aprender isso, ter paciência. É, e a gente vai começar com o CS, meu microfone, né. A gente contou em outro vídeo aí, a saga, enfim. Aí depois que o microfone chegar, a gente vai jogar CS. Eu acho que a gente já vai começar a jogar logo Clash Royale, porque não vai precisar do microfone, dá pra fazer numa boa. Mas do vídeo, velho, ficou muito da hora. Ficou. Eu acho que ali são as cenas do próprio jogo, né. Tipo, não é uma coisa que aconteceu um acaso com ele. Eu acho que é o modo história ali, porque perfeito demais esse jogo, velho. Caraca, eu não canso de babar esse jogo, velho. E ele, a qualidade que ele fez ficou bem parecido com a do... O bicho ralou nesse vídeo, maluco. Do tio Orochi, eu achei bem... Ficou, e ficou também como narrador de vídeos ali, ficou da hora também. Ficou, ficou muito bom. Só que narrador de vídeos vai mais de uma parada mais zoeira, eu não lembro de alguém fazendo assim. Ficou parecido com os do Polado de antigamente. Hum, sim. Aquele do Polado que eu vi que era do macaco lá. É. Sim, aquele... Foi um dos primeiros, velho. Foi, foi um dos primeiros que ele fez. E um dos primeiros inscritos que pediu lá, que tinha uma foto da Chloe e tal. Eu lembro, velho, eu lembro da galera aí. Aí um vídeo do Moro e Gorilão lá, acho que era Fallout 4. Foi um dos primeiros que ele fez. Foi, foi, foi. Foi muito bom esse react. Era bem parecido com esse do Polado. Se você gostou do react, dá like, se inscreve no canal. A gente vai nessa, pessoal, a gente tá nocendo. Um bom dia pra você. E até a próxima madrugada. Tchau.